Música Galera, você que como eu é louco por drywall Pessoal, olha só que nível a laser bonitinho Nível a laser, o suporte dele e a bolsa de transporte E olha só aqui, ele está aqui, preso no suporte, preso aqui no aço Você liga ele aqui e ele vai lá, marcando a linha Entendeu? Olha só o detalhe lá, mostra aqui Alexandre Se ele não estiver certo, ele vai piscar Está vendo como é que ele pista? Aqui Alexandre, fuma aqui, fuma aqui, fuma ele aqui Quando eu inclino ele e ele não se regular, ele pisca Agora outra coisa bem legal Mostra lá Alexandre, dá linha lá Tem esse nível a laser aqui, olha pessoal Aqui Alexandre, mostra aqui Tem esse nível a laser aqui que é caríssimo, né? Você já conhece esse nível a laser Vamos lá, mostra a linha lá Alexandre Aqui ó Vem pra cá Alexandre, pra mim Aqui pessoal, olha só Eu vou botar uma linha em cima da outra Vou botar uma linha em cima da outra Aí você vê que ele está niveladinho, tá vendo? Tá uma linha certinha em cima da outra Tá vendo? Filma lá no fundo lá Alexandre Lá no fundo, ó Você vê que o nível a laser está funcionando perfeitamente, tá vendo? Um nível a laser em cima do outro E você vê que ele ainda está funcionando perfeitamente Tá legal? Valeu aí, pode finalizar E você vê que ele ainda está funcionando perfeitamente E você vê que ele ainda está funcionando perfeitamente E você vê que ele ainda está funcionando perfeitamente E você vê que ele ainda está funcionando perfeitamente E você vê que ele ainda está funcionando perfeitamente E você vê que ele ainda está funcionando perfeitamente E você vê que ele ainda está funcionando perfeitamente